Fala Legião, tranquilo? Eu não sei se você sabe, mas amanhã vai ser o Amazon Prime Day. E hoje, a Amazon já fez algumas ofertas antecipadas. Um exemplo ótimo disso é o Echo Dot saindo a R$200. É isso mesmo. O Echo Dot da terceira geração está saindo por R$200 nessa oferta antecipada do Amazon Prime Day. Mas enfim, o modelo não cabe somente ao modelo Echo Dot, e sim a todos os modelos da linha Echo da Amazon. Mas isso é só um exemplo de uma oferta antecipada de tantas outras ofertas que vão acontecer amanhã, no dia 21, e também no dia 22 de junho, com o Amazon Prime Day. Só que, para você participar, você tem que ser membro Prime. Então, qual que é a jogada? Se você não é membro Prime ainda, faz o seguinte, acessa o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se inscreve lá por 30 dias. Faz o teste grátis do Amazon Prime por 30 dias. Por quê? Você vai ter acesso a frete grátis nesse Amazon Prime Day, e você vai ter acesso aos descontos que vai ter no Amazon Prime Day. E outra dica melhor ainda, marca no seu Google Calendar os 29 dias que vão ser contados, para você poder cancelar seu 29º dia da assinatura da Amazon Prime, e não pagar nada por isso e aproveitar todos os benefícios que ela tem. Mas, para vocês terem noção, vamos ver as ofertas da linha Echo da Amazon, que está hoje, nesse domingo. Pelo que eu disse, o modelo da quarta geração está saindo de R$400 para R$250, mas, para quem não está acostumado com a Alexa, com nada de automação residencial, eu recomendo muito comprar o Echo Dot da terceira geração, que está saindo a R$200. Para vocês terem noção, o Echo Show 5 é esse aqui, então ele está saindo de R$600 para R$400, e vale muito a pena. Esse aqui é para quem tem uma graninha a mais para investir, porque você vai ter mais recursos visuais, porque ele tem uma tela. Se você ainda não acha que é interessante investir em dispositivo inteligente, eu recomendo muito que vocês peguem o Echo Dot da terceira geração, que está saindo por R$200. Realmente, isso é muito barato. E como a gente pode ver na tela, são descontos que variam de 18% a 20%, 30%, e que vocês podem aproveitar da sua maneira. Lembrando que essa é uma oferta antecipada do Amazon Prime Day, que vai ser amanhã. Ah Henrique, mas o que eu posso encontrar no Amazon Prime Day, que vai ser amanhã? Esses descontos da linha Echo provavelmente vão permanecer no Amazon Prime Day nesses dois dias, tá bom? O Kindle, que por exemplo, eu comprei um desconto da Amazon Prime Day de dois a três meses atrás. De R$350, esse carinha me saiu R$287. Threat grátis e com esse desconto todo, tá bom? Valeu muito a pena, mas muito a pena mesmo. Para quem não conhece, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês saberem mais sobre o Kindle, tá bom? E claro, dispositivos de casa inteligente, lâmpada inteligente, que também vai estar o cardzinho aqui em cima. Tomada inteligente, está positivo, também vai ter outro cardzinho aqui em cima. Enfim, um recado muito importante é que amanhã eu estarei notificando quem tem interesse de comprar produtos de casa inteligente ou de eletrônicos, como fone, headset, celular, para as ofertas que estão mais interessantes do meu ponto de vista para passar para vocês, tá bom? Um resuminho básico ali para você não gastar muito tempo. E por final, um desconto que está muito legal também é do Fire Stick TV Lite, que é como se fosse um Google Cast, sabe? Que você conecta no HDMI da televisão e você consegue ter recursos smart que a sua televisão antes não tinha. Só que no caso, é da Amazon. Eles têm dois modelos, o Fire Stick TV Lite, que é para TVs de Full HD, ou seja, 1080p, e o Fire TV Stick 4K, que oferece o serviço de resolução de 4K, a qualidade de 4K, além de botões como o Netflix, Prime Video no próprio controle e algumas outras funções a mais. Só que o Fire Stick TV Lite está saindo do preço original dele de R$ 350 para R$ 199. Aí fica a sua escolha, você quer ou não. Lembrando que os links estão na descrição desse vídeo. Não se esquece, que amanhã eu vou fazer um vídeo de melhores ofertas para quem gosta de casa inteligente, tecnologia e eletrônicos em geral, que é o conteúdo que a gente dá aqui no canal, beleza? Se curtiu o vídeo, não deixa de dar o like. Se quer ver mais conteúdos como este, não deixa de inscrever no canal. E se tem alguma opinião ou algum comentário, é só falar aqui embaixo. Valeu e até a próxima!